Amados e amadas de Deus, esta décima terceira Romaria da Terra e das Águas lembra-nos pelo lema do pedido ao Senhor de dar, de beber, dar da água lembra-nos que existe em cada um de nós uma sede e nós precisamos buscar e cuidar desta sede é a sede de um amor maior é a sede de Deus uma sede que saciada porque buscada se desdobra em cada um de nós no compromisso com a vida com o respeito, a dignidade de toda pessoa e nos dá força para que a nossa cidadania contribua para consertar os rumos da nossa sociedade brasileira particularmente também como é tarefa de todos os cidadãos e cidadãs aqui no Maranhão há pois uma sede em cada um de nós uma sede que precisa ser cuidada e precisa ser saciada mostra-nos portanto irmãos e irmãs que temos uma tarefa uma tarefa grande porque esta sede só se sacia na consciência de cada um de nós por isso a nossa tarefa é exigente não é resolvida com qualquer coisa supõe que cada um de nós eu fiz eu fiz eu fiz e isso